E estamos na torre outra vez, não é? Opa! E ali está mais na alminha, na alminha! Hello! Vai haver agora aqui monstros, não é? Ou não? Não? What the fuck? Ah não! Brincas! Que filha da puta! Vai Jesus! Oh boy! Ahmã! Và... mathematical! Tomei! 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 Vamos lá Calma! Caralho, me acompanha o gajo cá para baixo Estou a perceber Tá quase! Olha que caralho Olha que caralho Ah Anda quebrão Cojo Caralho pá Anda anda mais um caralho Onde que já foste? Uau As botas Uau Eu vou por aqui mais um neste Ok Não tenho vida nenhuma Tem ali uma merdinha Ah porra Apanhar aqui Ok Faltam duas Duas páginas E agora dá para saltar para ali para baixo Ai caralho Dá aqui uma merdinha Cai 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 Ok Ok Para o nível 1 Ok E já temos as 3 alminhas Para o gajo Que é porreirinho E de preferência sem morreres agora Caralho O poder está à mão. Humanos, sempre tão assustados. Vê a sua vida como você realmente viveu. Está terminado. O teu rei te chamou. Eu nunca sou o seu servidor. Você esquece sua estaciona, Nethalim. Você deveria ser um cavaleiro, mas eu sou o rei dos mortos. E o teu rei requerir uma audiência. Este reino pertence à corrupção agora. Ninguém vivo pode estar contra ele. Você... me julgou. Você morre sem o poder das Seals à sua trás. Você não vai sobreviver até o mais forte trial do mundo. Eu trouxe Lothi Arena's campeão. Isso é só um jogo, Pale Rider. Existem outras trials que são capazes de punir. Shhh! Falta com a voz na arena Gilded. Prega do Psychomeron. Se você vive, vamos falar de novo. Oh f***** boy! Ai... Então temos mais um... Um big boss. E eu não tenho f***** de vida nenhuma, meu. Pera lá. Tenho que ir... Tenho que ir comprar a vida, meu. Tenho que ir comprar a vida. Aqui, não é? Não, não. Não é nada, querendo. Para aqui. Não, mas também é ali em cima. Ok, não. X. Ok. Foda-se, é longe como a m*****. Oxaroco. Fica no caminho. Avaliato! Todos os itens novos, das terras próximas e longe. Tudo bem. Agora já tenho. Agora já tenho.